Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui de volta. E hoje a gente vai trazer um assunto aqui, é o nosso dia a dia aqui na DevMedia, né? Faz parte da nossa missão, que é ajudar a galera que está se formando programador, que está nessa jornada aí. Uma das maiores dores que a gente escuta aqui, que é a falta de sensação de progressão. Começa a estudar programação, avança até um certo ponto, mas chega uma hora que dá uma estagnada, fica naquele negócio ali de, porra, não sei se eu estou conseguindo progredir e infelizmente, cara, acaba desistindo. Aqui para fazer esse vídeo do YouTube, a gente mapeou três principais motivos de por que isso acontece. É uma coisa que a gente, é muito natural para a gente aqui na DevMedia, porque a gente lida com isso todos os dias. A DevMedia, muitas vezes, ela funciona até como um resgate da galera, né? A galera que está quase desistindo, dá aquela última tentativa, vou tentar esses caras aqui, e aí, bum. Aquele cara resiliente, né? Quando ele está quase largando a... Não, deixa de fazer a última tentativa. E aí desbloqueia, vira a chave. É claro que não são os únicos, mas são os três mais comuns. O que a gente mais recebeu depoimentos foi nesses casos que a gente selecionou para trazer aqui para o vídeo. Que um é assim, a pessoa está na faculdade, não estou fazendo nenhuma crítica à instituição, a faculdade tem o seu papel. No contexto de formar programador para o mercado rápido, prático, fazer sistema, tal, full stack, o contexto é muito teórico, entende? Muito abstrato. Eu lembro, pô, né? Eu fiz faculdade de tecnologia, eu tenho duas faculdades, tecnologia e marketing. As duas foram teóricas pra cacete. A faculdade, geralmente, são quatro anos, né? Tecnólogo são dois anos e meio, que ainda é mais rápido. E é muita matéria. É muita matéria teórica, é muita matéria técnica, é muita matéria conceitual. São matérias que não estão relacionadas à programação também. Então, o período é muito curto para ensinar muita coisa. Então, ela acaba te dando uma visão superficial de quase tudo. Ela te mostra que existe aquele mercado. Caso você se interesse, você vai se especializar, vai se aprofundar. O meu cenário, né? Minha faculdade lá tinha uma turma de 40 caras. No último período, tinha seis, tá ligado? A desistência é muito grande, porque o cara não vai entendendo. As matérias vão evoluindo e o cara não consegue acompanhar. E o mercado de trabalho, esse cara que tá tentando se colocar no mercado de trabalho, na área de programação, só com a faculdade, quando ele chega na minha entrevista de emprego, ele fala, cara, o que eu tô fazendo na faculdade, sacou? Eles entram na faculdade achando que vão aprender a programar. Há muitos que chegam pra mim falando assim, ah, a grade da minha faculdade aborda isso tudo. Aborda todas as tecnologias, todas as linguagens. Mas, na verdade, explica, né? Dá uma pincelada. Não vai te ensinar a programar em cada linguagem. Não tem como a faculdade abordar tudo isso. Tem aqui um dos nossos alunos, aí ele mandou. Olá. Quem que é? Tiago Fraga. É o que a gente acabou de falar. Ele reclamou da faculdade, falou que realmente não conseguiu a prática e aqui com a gente ele conseguiu tudo que ele não tinha conseguido nesse tempo todo. Aí você vê, né? O caso do Tiago é aquilo que a gente falou. O cara estudou pra caramba, investiu e chegou na hora do vamos ver, não se sentiu apto. Mas aí vamos dar um diagnóstico aqui. O que aconteceu com o Tiago? Muita teoria. Não desenvolveu o lance da mente programadora, porque ele fala aqui, ó, não conseguia pensar como um desenvolvedor. O pensar como desenvolvedor, ele tem a ver com o caminho correto de você aprender programação. Ele vai além da tecnologia, né? Ele tá no teu raciocínio de resolver problemas do dia a dia. O raciocínio lógico é a mente programadora. É o que a gente pega aqui no nosso método didático. Desenvolver esse mindset no aluno. O desenvolvimento da mente programadora é metade dos fundamentos que você precisa pra ganhar autonomia. E o que é a mente programadora? A mente programadora é o seguinte, é você ter a capacidade de pegar um problema e dividir esse problema em problemas menores e colocá-los em uma ordem. Isso parece uma coisa simples, porque tudo é simples, cara. Se você coloca a pessoa numa jornada didática, legal. Porque você fazer um software, você fazer um sistema, cara, é... Você pegar um problema do mundo real, o cara precisa produzir um sistema que vai conectar passageiros e motoristas. Assim começou o Uber, começou com um problema real. Uma coisa que impactou a sociedade. É um sistema, cara, é um código. Você precisa modelar isso em um software, em um processo. Então, um programador, ele antes de qualquer coisa, antes de linguagem de programação, antes de tecnologia, antes de não sei o que, não sei o que lá, ele é um cara de processo. Tanto que o cara que programa há muito tempo, eu já falei isso aqui, ele é igual aquele Neo da Matrix. Tudo que ele olha na vida, ele vê o processo. Pô, vou fazer meu almoço, meu irmão. Pera aí, os ingredientes, pá, 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 pá. O cara divide, faz um algoritmo na cabeça dele e faz um software de fazer omelete mental. Estou saindo um pouquinho do assunto aqui, mas isso é legal, porque, inclusive, te dá habilidades para você desenrolar coisas na tua vida normal, cara. Sim, sim, no dia a dia. Eu brinco que se a galera ficar náufrago numa ilha, o líder vai ser o cara que souber programar, porque ele que vai desenrolar, meu irmão, tem que catar coco, como é que é. Pá, o cara rapidinho vai montar ali uma solução de sobrevivência porque ele tem a mente programadora, entendeu? É isso aí, cara. Então, isso é um ponto. Outro ponto é, o cara vai lá, vai estudar sozinho por um curso online tradicional, plataforma de curso online, até mesmo no YouTube. Vou seguir aqui os cursos online, pô, 40 aulas, 50 aulas, às vezes 80 aulas, vídeo aula, não sei o que, aquele método tradicional, aquela relação professor-aluno, muitos alunos, a maioria dos alunos, acaba tendo essa sensação de estagnação, por quê? No curso online tradicional, o professor te mostra o código, você olha o código, muitas vezes você até entende o código, só que você copia e cola o código. É, e esse problema vai até, né, esse problema está um pouco relacionado com o problema anterior da faculdade. Por exemplo, a faculdade te apresentou uma tecnologia, um Java da vida. Então, você teve o básico do Java, fala, cara, vou fazer um curso de Java. Então, a faculdade te traz para esse problema, né? Ela te apresenta a tecnologia básico, você se interessa e você vai se aprofundar num curso online. E esse curso online, como tu falou, ele basicamente é a criação de um projeto. Ele não é a tecnologia no contexto de ferramenta, né? Ele te mostra como criar um projeto em Java. Você aprende aquele engessado, né? Aquele programa. Se você precisar fazer outro programa com outras características, você já fica, cara, como é que eu vou fazer isso? O ensinar programação é você transferir uma habilidade. Essa é a nossa proposta na DevMedia e é a proposta de qualquer formação profissionalizante, né? É você transferir uma habilidade. É o aluno conquistar essa capacidade. E o curso online, até pela limitação do formato, ele não tem condições de fazer isso, de transferir uma habilidade, né? Você, no máximo, consegue... Replicar um sistema. E digo mais, hein? Esse modelo de ensino, né? Através de vídeo, ele cria uma dependência, né? Ele cria uma dependência no aluno porque o aluno sabe programar com o vídeo. Se você tirar o vídeo do aluno, caraca, como é que faz aquela parada? Você cria até um certo bloqueio no cara, porque, por exemplo, documentação de tecnologia toda é texto. Então, o cara que ele faz um curso em vídeo e se acostuma com esse tipo de modelo de ensino, o cara vai ter preguiça de ler a documentação porque ele sabe que o vídeo vai falar daquilo, tá ligado? Então, o cara fica engessado no vídeo e acha que o vídeo é a melhor solução. Pelo contrário, ele tá se enganando, se sabotando. A gente usou o vídeo... Por bastante tempo, né? Por anos, anos. Era sempre assim, perda de engajamento. Os últimos vídeos do curso, praticamente não tinha aluno nenhum. Tem o mesmo problema na faculdade, que é assim, quando você tá assistindo uma aula, seja em vídeo, seja presencial, você, aluno, você tem que se adaptar ao ritmo do professor. Quando você tira o vídeo, quem determina o ritmo é o aluno, e não o professor, você inverte o jogo. E a gente começou a fazer testes, né? Não foi do dia pra noite que a gente fez essa mudança, então a gente começou a ir tirando os vídeos. E a gente foi percebendo que era uma proporção direta. Quanto menos vídeo, mais engajamento. Se você pegar soluções como, por exemplo, o Duolingo. O Duolingo é a maior escola de idioma do mundo. Totalmente diferente de você sentar e assistir um professor dando aula. Nada contra o professor, não tô criticando. Tô criticando assim que, não é o formato que é ruim, mas o formato novo dá muito mais possibilidade de engajar o aluno, de fazer a experiência de ensino ser uma coisa divertida, uma coisa natural que você consiga aprender sem ter aquela coisa do ah, vou parar e vou estudar. Saca? Pera aí, tem que estudar aqui. Tem que parar tudo que eu tô fazendo pra estudar. Não, cara, tem um micro learning, micro engajamento. Saca? Você pode estar estudando enquanto você tá fazendo outra coisa. Vou fazer um exercíciozinho aqui, pá, vou voltar. Ganhei meus DevOps. Porra, não sei o quê. E você sem sentir, você tá aprendendo uma... A internet permite isso. E o outro ponto é o cara que tá estudando sozinho e tá perdido no oceano de tecnologia. Entendeu, cara? É Python, é back-end, é Node, é não sei o quê, é Cloud. É, porra, agora é uma coisa, agora é outra, é no code. A falta de uma trilha clara, né? De uma sequência lógica de estudo. Não adianta eu botar um aluno pra aprender um curso de JavaScript se ele não sabe o trivial. Então ele tem que ter um plano de estudo. Não tem a mente programadora, não sei o quê. Exatamente, são etapas. Aqui tem um depoimento da Ana Santana. Conheci a área de programação quando eu tinha 16 anos, em um curso de games. No entanto, a forma como ensinavam era muito complicada. Começamos a aprender C-Sharp sem ter, no mínimo, um estudo sobre lógica e algoritmo. Anos depois, cursei desenvolvimento web e também tive dificuldades pra aprender. Também por causa da forma do ensino da instituição. Depois de passar por dois desses cursos e não ter aprendido absolutamente nada, além de ter perdido muito dinheiro, eu pensei em desistir. E aí foi que eu conheci um amigo que é um programador sênior e me incentivou a voltar a estudar programação. Decidi entrar pra faculdade de ADS com o objetivo de aprender mais sobre as áreas de tecnologia em que poderia escolher e ter uma base de como funciona. Escolhi, então, o front-end. Vendo que a faculdade me dava apenas a teoria, comecei a pensar em como eu poderia praticar. Foi quando eu conheci a DevMedia com um anúncio no Instagram. Posso dizer que entrar no curso da DevMedia foi a melhor escolha que eu já fiz até hoje. Finalmente estou aprendendo e criando meus projetos. Cara, esse ponto aí já tem uma parada que é muito interessante, né? É o artigo de tudo, né, que a gente tá falando agora. Já tem um ponto que é muito interessante. É a linearidade do estudo. Uma pessoa que não é da área de programação, nunca estudou programação, ela não tem um bom conhecimento de raciocínio lógico e algoritmo. Então, quando você pega uma pessoa que é de outra área, outro segmento e bota pra aprender uma linguagem de programação de cara, como foi o caso dela do C Sharp, a pessoa lá começa a ter... É muito complexo, tá ligado? Você aprende a sintaxe junto com a lógica, junto com a estrutura de... É, o clássico de programação não é pra mim, quando a pessoa vai assim. É, porque é muita coisa junto. Então, tipo, é muita novidade, já com conhecimento de lógica de programação, raciocínio lógico, e a pessoa começa a ficar perdida. Por isso que a DevMedia, quando o cara vai pra linguagem de programação, antes de oferecer a sintaxe do JavaScript ou qualquer outra tecnologia, a gente ensina o cara algoritmo e Portugal. E antes disso, o cara ainda faz página, pra ele se ambientar, com a ideia... É, tem a questão da ambientação, né? Eu fui lá pra parte de programação. Mas antes, como o Tony falou, antes da gente dar a linguagem de programação, dar a lógica de programação, a gente começa a ambientar o cara. Com HTML, com CSS, que é páginas visuais, pra o cara começar a entender o que é codificação, o cara entender o editor de texto, o cara começar a ver resultado... E depois o cara vai começar na linguagem de programação, de fato. E aí, no caso da Ana, ela chegou a desistir. Investiu pra caramba, ela fez dois cursos. Parabéns pra ela por ter voltado, porque depois que você desiste, é muito mais difícil você retomar. E parabéns pro amigo também, né? Porque foi um amigo de verdade, assim, que deu um... Pra quem puxou ela de volta. É, que, porra, incentivou, né? É, quem tá na área, quem é programador, ele sabe que o mercado tem potencial, é um mercado que vai te permitir trabalhar de forma flexível, que tem mercado, paga um bom salário. Então, quem tá na área, sabe que é bom, tá ligado? Você não aprendeu por quê? Teve um motivo. Vamos tentar ter esse motivo, vamos retomar. Foi o caso desse amigo dela. Eu vou usar aquelas palavras aqui... Galera, todo mundo agora é meio coach, né? Vou virar coach, meu irmão. Se você planta, você colhe, cara. Se você investe, se você se esforça, se você tá ali, se você tá correndo atrás, o resultado vai vir, cara. Ele só não vai vir amanhã, ele só não vai vir no dia seguinte, porque a natureza não é assim, entendeu? Nada é assim. A árvore não vira. A árvore, do dia pra noite, a mesma coisa é a nossa vida, é o ser humano, entendeu? Então, as coisas têm um tempo. Mas a gente não pode desistir, cara. Quando a gente desiste, a gente deixa de ser merecedor, cara. Isso que a gente não pode. Galera, pra vocês não estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Curte o vídeo, não esquece de deixar seu comentário, contar a sua história pra gente, e é isso, né? Valeu!